Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Antes de tudo, marrete o like, se inscreva nesse canal. Aqui eu falo sobre ciência também. Vamos dar sequência à nossa minissérie sobre Plutão. Plutão, planeta que foi rebaixado para a segunda divisão do Sistema Solar. Hoje em dia Plutão passou a ser chamado de planeta anão. Você sabe quanto dura um ano em Plutão? Um ano em Plutão dura mais ou menos 248 anos terrestres. Se a gente for comparar com o ano da Terra, que dura 305 dias, em Plutão o ano é muito mais, mas muito mesmo mais longo. Plutão tem uma órbita elíptica em torno do Sol. Uma órbita quase que perpendicular. O que significa que a distância entre o planeta anão e o Sol varia ao longo do ano. Quando Plutão está mais próximo do Sol, isto é, está no periélio, a temperatura na sobrevista desse planeta é ligeiramente mais alta do que quando está mais distante, isto é, quando ele está no afélio. Tudo isso pode afetar a quantidade de gênero de metano e de óxido de nitrogênio presente na superfície desse planeta, bem como a formação de nubes e outros fenômenos climáticos. Vamos ver agora o dia em Plutão. Isto é, o período que Plutão leva para dar a volta em torno de seu próprio eixo. Dura aproximadamente 153 horas terrestres. A Terra, para dar a volta em torno do seu próprio eixo, demora 24 horas. Plutão demora 153 horas. Veja só a diferença, né? Além disso, a inclinação do eixo de rotação de Plutão é muito baixa, o que significa que a variação de temperatura entre o dia e a noite na superfície desse planeta anão é mínima. Outra característica interessante de Plutão é que ele tem cinco luas conhecidas, todas com período de rotação sincronizado com a rotação de Plutão em torno de seu próprio eixo. É como você olhar aqui para a Terra. Você só vê um lado da Lua, só uma face da Lua. Isso significa que as luas de Plutão sempre mantêm a mesma face virada para o planeta anão, o que assemelhante à configuração, como eu disse anteriormente, da Lua em relação à Terra. Esta configuração única pode ter influências significativas na geologia e no clima de Plutão e suas luas. Amanhã, mais um capítulo, o último capítulo da minissérie sobre Plutão, desde o seu desenvolvimento até os dias atuais. Plutão, planeta que foi rebaixado para a segunda divisão do sistema solar. Um grande abraço do mapa.